Queríamos tanto que o Bahia contratasse e o Bahia anunciou reforço do goleiro do Internacional Fala galera do Youtube, beleza? Se estou né meu pai, se estou aqui no canal do Bahia A gente vai falar de contratação, chega mais um reforço para o esquadrão Mas a gente vai falar disso depois do recado da faculdade 2 de julho para você Eu quero convidar vocês para o mini curso de gestão esportiva Que acontecerá dia 19, 20 e 21 de julho Virtualmente com a expertise da faculdade 2 de julho em gestão esportiva E ele contará com os professores Wilson Manuel, que é ex-gestor da marca Bahia Com o professor Fabián Barbosa, que também é ex-financeiro da marca Bahia E também pelo líder de projetos de gestão esportiva o Davi da Rocha O curso ele vai tratar de marca, equilíbrio, relacionamento com os torcedores, equilíbrio financeiro, relacionamento com os torcedores, competições e governança A expertise da faculdade 2 de julho em gestão esportiva Cases reais de sucesso, network excelente, whatsapp ativo A carga horária é de 9 horas E o valor do investimento é de 90 reais Aulas virtuais acessíveis a todos os públicos As inscrições podem ser feitas por financeiro Arroba 2dejulho.edu.br Ou pelo telefone do Wilson no 99985 1390 Venha fazer o mini curso de gestão esportiva na faculdade 2 de julho E aprenda um pouco mais sobre gestão O Esporte Clube Bahia informou no sócio digital Mais ou menos às 4 horas e 20 minutos da tarde desta sexta-feira A contratação da oficialização do goleiro Danilo Fernandes O mesmo que já está com o elenco indo para São Paulo Com uma coleção de títulos e muita experiência O atleta vem por empréstimo junto ao Internacional Até dezembro, onde esfinda o seu contrato Se ele performar bem, poderá ser contratado em definitivo O Danilo, ele estava no Colorado Gaúcho desde 2016 Quando chegou para substituir Alisson Negociado com o futebol europeu No ano anterior, ele tinha feito um grande trabalho Lá no Esporte Recife Outra equipe que foi na carreira dele foi o Corinthians Que ele se profissionalizou em 2009 E participou dos elencos que conquistaram o Mundial FIFA e uma Libertadores de América Um brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e 12 estaduais ao longo desse tempo Paulista de Guarulhos Danilo nasceu em 3 de abril de 88, possui 88 de altura E está já integrada ao elenco E já está em São Paulo Para o jogo de amanhã Contra o São Paulo Com o elenco tricolor A grande questão é que a gente já vinha especulando o goleiro A gente já vinha falando dele No Sul a gente já tinha essa notícia Ninguém no Bahia confirmava Mas o Bahia só faz as coisas quando está preto e branco E isso termina sendo bom E é bom por quê? Porque dá ao Bahia credibilidade A negociação não mela Traz o cara O cara trabalha Funciona tudo da melhor maneira E isso é bom demais É excelente Para as pretensões do tricolor Vem um goleiro Na troca por outro goleiro Afinal de contas Douglas foi para o Juventude Precisávamos de um toque de experiência Já que Teixeira e Claus não são tão rodados assim Isso é bom Danilo chega para compor o elenco Não chega para ser titulado na minha opinião E o Bahia ganha muito em experiência com a chegada do arquivo Dado o Cavalcante Ele tem um problema Qual será o substituto de Daniel para a partida contra o São Paulo? Ele tem um problema E ele tem três escolhas Ele pode escolher Manter a postura E botar Matheus Galdezani Ele ganha em chute de fora da área E bola parada Se Galdezani entrar focado em forma Pode ser um grande reforço Um grande jogador Para fazer esse bem bolado no meio de campo Ou ele pode segurar a marcação E fazer um bem bolado com o Patrick de Luca Ou o Lucas Araújo Patrick de Luca ajudando na saída Entre os dois zagueiros Formando uma linha de três sem a bola E Jonas destruindo e roubando essa bola Ou o Lucas Araújo Com qualidades similares a de Patrick Também para ajudar essa saída E dando ao Bahia Tanto o ritmo quanto o Patrick Eu, se eu fosse dado E eu não gostaria de ser Nesse momento de dúvida Eu escolheria Patrick de Luca Afinal de contas Daria uma saída melhor a essa bola E reforçaria a marcação no meio E por falar em dado O comandante Tricolor está de aniversário Hoje E esperamos que o Tricolor amanhã Vença e convença Para ser um grande presente Ao Tricolor de Aço Ao professor Que com fé em Deus nos levará Em muito, muito, muitos triunfos Aí na temporada Falando de Daniel Ele é um consultor de jogo recuado Ele é responsável por pensar o jogo no Bahia E falamos de Daniel aqui Porque a gente entende Já falamos dele em outro vídeo Que a gente entende Que o Daniel tem umas características interessantes Para o meio de campo Ele faz o Rodriguinho jogar A senhora muito bem está seando Acha passas interessantes Para Rossi E para Gilberto Então Um cara para substituir ele Tem que ter as características similares Similares E o Bahia não tem um jogador no elenco Que possa fazer isso Interessante ressaltar Que Pablo nessa brincadeira Também corre por fora Conte Continua de fora Por conta da sua lesão Recuperando-se fisicamente Para voltar No jogo Provavelmente contra o Flamengo Dado disso Que a condição de tentar minimizar A saída de Daniel O jogador mais próximo de Daniel Deixar mais próximo Um jogador mais próximo Do que o Daniel faz Deixa claro Que Galdezan Que não queria que o Galdezan Substituísse Daniel Queria que fosse o Galdezan O cara tem uma dinâmica boa Um bom passe Pablo ainda está em adaptação A opção pelo Galdezan Foi tentar minimizar a distância Da saída do Daniel E a entrada de outro atleta Disse o jogo Depois do 3 a 3 do Bragantino Em junho E aí com o Lucas Ou o Patrick Ele ganha poder de marcação Junto com o Jonas E Jonas eu acho Que pode ser fundamental Nesse jogo Marcando A última alternativa É Pablo Que todo mundo pede Mas o pessoal Mas ele flopou Jogou contra o Palmeiras Não tocou nem na bola E eu não acho Que seja o momento De botar um jogador Que ainda não tem Uma rodagem Para jogar No elenco tricolor Por hora é isso A gente se vê amanhã No Zap de Aço Faz um e-mail Eu peço por favor Deixa o like Comente Compartilhe Traz aí Pessoas novas Para poder se inscrever Porque é importante Você se inscrever Eu acredito Muito Que a gente se vê No próximo Zap de Aço Zap 17 Tamo junto E um Bora Bahia Tchau, tchau